Primeiro roubo de hoje? Ladrão, qual que é a cena do carro? Mais vítima, né? Ah é, também... Com a sorte Com a emoção E aí ladrão, ô bandido Qual que é a sensação de ser preso pela rota? É bagunha noco E aí quando é que você viu a... A cinza cresceu do seu lado O que você ouve falar? O que você ouve falar na cadeia? Mas o que você ouve falar na cadeia da rota? Ah senhor, o bagunho é louco senhor Mas o que você ouve falar? O que eu ouvi falar é o que eu fiz ali senhor Parei na hora Mas e aí? Se tenta a sorte qual que era o seu caminho? Cemitério senhor E aí quando você viu a cinzona crescer do seu lado? E aí? Perdi Você tinha visto que era a rota antes? Perdi Não, primeira instância não senhor E quando você viu que a rota cresceu do seu lado? Aí eu parei Aí você parou? Aí eu parei, eu já encostei do seu lado Você tá ligado se você tenta a sorte? Eu ia morrer senhor Eu ia morrer senhor Tenho 46 anos senhor Já conheço, eu sei como é que é senhor Tanto é que quando eu visualizei eu falei Obrigado Eu entrei no carro senhor, eu mesmo não visualizei nada Porque até mesmo quando a gente viu a voz Elas entraram no banco traseiro e começaram a retirar as caminhadas Entendeu senhor? Aí eu não sei se retirou, o que não retirou Até mesmo não tem nada né senhor, não pegou o carro fora Mano nem parou com o carro senhor Já vim acelerando Desses anos todos desde 2012 pra cá e eu fui só pra dentro Desde 2012? Desde 2013 Tudo roubo de carro? Tudo roubo de carro senhor Mas comecei na micha né? 5 e 5 Em cima da evolução dos carros de não ter como michar mais Aí eu tive que ir Mas na época você tinha pra quem passar esses carros aí? Tinha nada senhor Carro é só pra pião, carro é só pro corre senhor Carro é só pra fazer corre senhor Carro não vale nada senhor Carro não tem preço, não tem mercado Esses carros assim não tem mercado senhor Se pegar o povo na rua aí você também não encontra o povo com dinheiro na rua? Não, dinheiro é mentira Dá troca carro desse por droga não? Ah eu mesmo nunca tentei trocar não senhor Mas celular troca fácil? Não, celular é a moda né Celular se você tiver até o meu foi Se pegar esses da última geração aí você pega quanto de droga? 100 reais de droga? Pega mais né senhor Pega mais? Pega mais né 100 reais é... Ficharia né senhor Quanto que pega no celular da última geração? Ah 200, 300 A colagem é o fluxo hein senhor Só que os nós mesmo acabam comprando né Os caras tem dinheiro né senhor Os caras que não correm lá os caras tem dinheiro Eu mesmo que tô saindo agora que tô quebrado não tenho nada Dá pra tirar a sonda aqui Elias? Sim Tá bom Outro lado agora Só escrito Se fosse a viatura normal você teria parado? Só um momento senhor queria dizer Quando você viu a rotona atrás? Ah Eu pensei que tava do meu lado né senhor Não tô sozinho né Da primeira vez eu dei fuga né Bati o carro Dessa vez eu achei melhor parar né Se não parasse Se não parasse O que você acha que ia acontecer agora? Ah se não parasse É que a gente vê estatística né senhor A estatística é da falar tudo por nós né As pessoas elas não sobrevivem né Quem dá fuga né Qual que é a estatística que você vê? Cemitério senhor É morte Vai ser fudilado né Porque até mesmo Tá resistindo a prisão né Então a gente sabe que Daí pra frente Já sai de fora dos padrões né Tanto eu como tô dando fuga Como até mesmo A situação que vai vir a represária né Eu achei melhor a gente parar e Se entregar Você perdeu né E se chegou perdeu Pois é Vamos lá Esse vídeo completo Você vai assistir no meu canal do YouTube Elia Júnior Beleza